Por favor, mano, você veio praticar hip-hop, cultura, batalha de rima. Aê, então quem vai entrar aqui agora nesse tatame e colocar fogo no parque é ele. Pode vir o Digo e o AJS! Vai, Johnny. O primeiro é aquela palavra ali. Tá 10% só. E aí, carrafa? Só falta a AJS! AJS! Ô, bota, é 10%! O quê? 10%! Tá ali o carregador na mão do outro pericão. Tá com bateria, também. Demorou, família. 45 segundos. E as palavras do Raul de São. Gira, justiça, feitiço, podcast, urso e track. Demorou. E o que vocês querem ver? Tá dando pra soltar o beat aí, DJ Rafa? Solta o beat, monstro. Aê, levanta a mão lá em cima quem tá presente na casa, certo? Licença pra chegar. E aí, mano, tem a mão pro ato, fomeu, não custa nada, na moral, ajuda a nós, mano. Sou filmmaker agora, tá ligado. Gente, vou, 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 vou. Quer dormir, cê vai pra casa, cê veio pra animar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E aí, o grito da pateira que faz a terra tremer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou, vou, vou. Matarei o caralho, matarei o caralho, estudante caralho, estudante caralho, estudante caralho. Pou, 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 rá. E é desse jeito, cê sabe que eu faço minha técnica, diferenciando o homem e também dos moleque. Por isso que agora, cê conhece a ira, você trombou o digo, a sua cabeça gira. Por isso, meu maluco, você não tá entendendo, ou tudo que eu tô falando, que eu tô te dizendo. Por isso que agora, eu falei, vai sentir a ira pros negros mortos na favela, cê sabe, eu peço justiça e pertença. Sendo que eu conto, cê sabe, eu mate pronto. Por isso que agora, já passou do ponto. Por isso que agora, sabe, cê morre. É um abraço de urso, por isso hoje cê morre. Olha só, sujeito homem, o menino aprendendo essa gira. Cê falou, eu sigo desenvolvendo. Bagulho é falagia, essa eu sou verdadeiro. Hoje, Chuchu, canta meu nome, eu faço rap de terreiro. Vé, garrafa e falo, eu sigo bem tranquilo, falando de justiça. Nessa cê deu vacilo, tô na sagacidade, ando por toda a cidade. Como é que tem justiça e prende menor de idade? É menor de idade, eu sigo nesse teste. Falo sobre o feitisto, essa é a zona rap. Eu sigo tranquilão, essa aqui eu fiz o teste. Falando de podcast, o corte é rápido e comprou de merda. Amigo, eu sigo nessa, falando sobre o urso. Depois, nessa daí, entra na conversa. Eu que tô na track, sigo fazendo o rap. Aliado, Kamal e Rashid, então aperte o rec. Vamos lá, então, para o discondente. O discondentor, gente é autoconciente. Queremos ouvir muito barulho. Para quem gostou dos versos, tudo de gol. Vamos lá. Para você que ouviu as irmãs dele, muito barulho. Para quem gostou das irmãs do AJS. Gostei um pouquinho AJS, jurados, 3, 2, 1. AJS 1x0, mas já está perdido, porque é tudo que vai. Volta! Volta, joga uma foto, por favor. Por favor, por favor. Porque ele vai levantar a mão para pegar o bote. Agora é bate e volta, demorou? Bote e volta tem mais. O tema desse round é sonhos. Demorou? Sonhos, sonhos. 4-4-2-2-2. DJ, o que diz o seu nome? Ajuda a nossa aqui, por favor. Por favor. Por favor. Quando o caldeirão ativa, a cidade fica pequena. Tudo que vai voltar. Menos a morena. Quando dois moleques rima, a cidade fica pequena. Tudo que vai voltar. Menos a morena. Gol! 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 Rima de 3, 2, 1, Rima! Sonho embaixo da cama ou no travesseiro, eu sou verdadeiro. Nessa eu componho, quando eu proponho, eles falaram pra falar de um tema de sonho. Só que o sonho é fictício pra quem não acredita. De verdade essa é a sagacidade. Como é que vivi o sonho sendo pleguiarizado na cidade? Eu sigo tranquilo no roteiro, quando eu rimo eu sou bem verdadeiro. Pra falar sobre sonho, sobre meu sonho, eu vivo o dia inteiro. Amigão, eu faço minha rima. Essa daqui é a minha disciplina. Como eu vou falar sobre sonho, sendo que tem um morfeu sobre cada esquina? A mão e a mão e a mão eu te pido. Cê sabe que agora o moleque é liso. Sabe por quê? Que o moleque aqui é liso. Ganhei visualização te batendo, o meu sonho eu realizo. É desse jeito, é no conceito. Aqui é batalha, cê sabe que não cola preconceito. Por isso nós tá na estudantes. Esse cara veio rimar sem informação, não é interessante. Otário, aprende a fazer esse ataque. Você é o MC e você toma um voto. Hã, sem a informação eu na dedicação fazendo um rimar aqui por opção. Ele fala que eu já não sou informado, isso eu acho que não. Amigão, eu faço minha rima, siga que não improvisado. Meu sonho é ter os menor revolucionários. Eu sou a biblioteca antes de ser queimada. O menor revolucionário, cê não tá vendo? É o batendo e você apanhando. Por isso que agora sabe que cê tá chorando. O round inteiro nesse cara aqui eu tô pisando. Amigão, visão é questão de ponto de vista. E se ele não fala sobre o tema, ou seja sonhar, isso daí já tirando da lista. Vamos fazer o bagulho da hora, nessa daqui eu vou além. Eu tive um sonho que o menor é foda e você não é melhor do que ninguém. Você até falou de lista, só que agora cê entende que eu tô na pista. Agora tá ligado que eu não sou o Johnny. Eu tenho um sonho sem tirar da lista o seu nome. 11 anos de caminhada, amigo, você falando sobre o Johnny. Acho que você não entendeu sobre tirar da lista, nessa não foi sujeito homem. Você pode tirar o meu nome, nessa daí eu já não tô louco. Eu quero inserir seu nome pro preto foda vencê-la no topo. Tendo o cabelo eu vencendo. Agora tá ligado que você não tem argumento. Agora tá ligado que você foi um salaflério. Aqui eu já tô vencendo, batendo no adversário. Venceram, 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 venceram. Vamos tirar a tiradidão, família, jurados em 3, 2, 1. É isso. A J.S. próxima fase. Muito barulho aí para o dito, né? Muito barulho para o meu irmão, tá caralho. Beleza.